Seguinte, a gente já começa o programa dessa segunda-feira falando de uma forte tendência de mercado no quesito festas. Eu fui conhecer um imenso galpão aqui em Maceió, que na verdade é uma fábrica de sonhos. Vamos conferir em mais uma reportagem especial da série Epic. É impressionante. O local tem mais de 3 mil metros quadrados e lembra muito aqueles galpões de escolas de samba. Mas aqui, ao contrário dos carros alegóricos e dos adereços, móveis e objetos de todos os tipos e estilos, é que estamos na sede de uma empresa de locação para eventos. Atualmente, o acervo dessa empresa conta com mais de 2.500 itens, o que possibilita a realização de até 20 eventos, entre aniversários, casamentos e batizados, num único fim de semana ao mesmo tempo. Mas todo dia, sempre tem alguma coisa nova chegando por aqui. Pois é, aqui é possível alugar tudo o que se deseja para um evento, seja ele qual for. A gente trabalha com a linha de objeto, que ela vem com vasos, castiçais, suplá, pedestais para bolo, para doces, como também a gente trabalha com lustres, trabalha com sofá, mesa de centro, mesa para bolo. É um acervo bem completo. A Camila é advogada, mas por não encontrar as peças e objetos que queria para o casamento da irmã, ela resolveu mudar de profissão. Hoje é empresária e participa de eventos já consolidados. Além de casamentos, formaturas, batizados e aniversários, as festas de Réveillon estão entre as que mais locam as peças dela. A gente, com a necessidade do mercado, a gente teve uma oportunidade de montar uma empresa de locação de móveis e objetos. Estava crescendo no mercado essa tendência, o pessoal já tinha deixado de usar aquela cadeira de plástico, aquela mesinha forrada. E aí foi quando a gente trouxe essa nova linha de móveis mais elegantes, mais sofisticados para eventos. Quatro Réveillons devem ter sido eventos assim enormes, né? Isso, a gente trabalha com vários Réveillons aqui em Alagoas e para a gente é bem gratificante trabalhar também com esse público, né? E assim, não é fácil, porque é grande, o evento é outra proporção, é um público que eles esperam muito grande, mas a gente está lá dando todo suporte. Aqui é possível alocar peças que custam entre 10 e mil reais. Mas se alguma coisa vier danificada, hein? Quando a gente faz o contrato de locação, já tem o valor da peça, então caso ela seja danificada, o cliente já está ciente do valor que vai ser pago. Bom, assim, acaba sendo melhor alugar mesmo, seja para um evento pequeno ou grande. Tanto para as pessoas que fazem festa em casa, quanto os decoradores hoje em dia, tem dado preferência para fazer a locação. Porque você não tem a manutenção, você também tem aquela praticidade, você tem um leque maior de variedades para você ficar utilizando. Então hoje a preferência das pessoas realmente é a locação. Tanto para as pessoas que fazem festa em casa, você tem um leque maior de variedades para você ficar utilizando. Tanto para as pessoas que fazem festa em casa, você tem um leque maior de variedades para você ficar utilizando.